Ai meu Deus, eu não acredito não que você apareceu, que coisa mais linda, olha aqui, calma, calma aí, o que é isso? Espera, pois você tá pegando a limpeza, querida, é verdade, acho mais que a gente se viu com essa filha de solteiro, você casou, né? Gente, olha só, eu virei muito sua fã, meu amor, volta aqui, eu fiquei apaixonada de nós dois dois, sabia? Solta, 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 você disse que ia casar, você disse que ia casar, teve sim, então deixa eu só tirar uma foto com ele, Só uma foto, por favor, não some de novo não Ai mentira, não acredito, é você, tudo bem novinha? Tá desfixe a desfixe a desfixe a desfixe a desfile, é de solteiro, bem que tu disse que ia casar, né? Tu casou? Não, como não? Você lembra, da desfixia de solteiro dele, ele foi maravilhosa, ele passou um monte de olhinho no corpo, é sério, pois sim, você viu sim, fala a verdade, o que foi que eu fiz? Mas eu quero abraçar ele, eu quero dar um beijo nele, mas a gente vê tanto isso Fala João Kleber, beleza? É nóis que tá. Hoje eu estou com uma promoção aqui de dar água na boca. Roda aí que você vai ver. Ah, moleque doido. Com vontade. A primeira vez na casa, hein? Ah, legal, viu? E aí, vocês vão de quê aqui hoje? Ah, eu estou querendo um contra-filé. Contra-filé e você? Ah, eu também. Contra-filé os dois? Sim. O que se eu te oferecer aqui que hoje tem um festival de rabada? É hora que o senhor vai falar assim, é o quê? Eu quero voltar aqui de sempre. Você vai babar. Festival de rabada, mesa 2. Rabada paulista. Olha que maravilha. Rabada do sul. Isso não é rabada, vai comer? Rabada do Ceará. A família inteira. Tira daqui. Tira o quê? É pra tirar? Tá, tá se na cara de todo mundo. É pra tirar? É. Então tá bom. Vai, vamos lá. Se ele não quer, vambora. Se ele não quer, eu quero. Eu quero. E aí, vamos de quê? Vamos de almoço. Aqui, hoje, festival de rabada. Derrete na boca. Vai te deixar babando, mano. Antes de chegar. Pode ser? Pode ser. Pode ser, mãe. Rabada, mesa 2. Essa que eu te falo aqui, a rabada paulista, que é mais leve. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Essa é do sul? Não. Olha, no Ceará. A gente não pediu isso. A gente não pediu. Vamos abrir. Vamos abrir. Essa é pra família toda. Vamos embora. O que é isso? Não, não, não. Não tem isso, mulher. Deixa o menino aí de boa, meu. O cara tá suando. Calma, amiga. Você tá nervosa. Ué, o que é isso? Você nunca viu rabada? Vai tá? Tudo bem? Tudo bem. Só que eu tô fome. Só que eu tô bastante fome. Posso oferecer um negócio pra vocês? Sim, tem que fazer. Que tá bombando na casa. Hoje eu tenho um festival de rabada. Pode ser? Eu nunca comi, mas vamos provar. Vai provar? Vamos provar. Rabada, mesa quatro. Rabada paulista, olha que maravilha. Mas o que é isso? Essa é a gaúcha do sul e aquela é do Ceará. Como assim? Cadê a rabada que você falou que ia trazer pra gente? Festival de rabada. Pelo amor de Deus, né? Para de olhar. Para. Calma. Você não vai olhar. Para, tô ridícula. Para, tu é ridícula. Todo mundo. E pode ser da... Mas o que eu fiz? Oi, quer ver mais pegadinhas como essa? Inscreva-se no nosso canal do YouTube. Você vai se divertir.